Jurista Sérgio Quintas informa assunto neba GEMEN e a residência Delta IV, sábado, semana. Sérgio explica recurso contencioso neb no darmeio processual nebeuja rodirreaja contra acto administrativo nebemoso e reserviço público neb. No neb, presidente do Parlamento Nacional 60, arrancou no retorno recurso contencioso neb no Tribunal Recurso Roditeto, legalidade de sira quando a votação da carta de instituição no presidente do Parlamento eleito. Na natureza, se recurso contencioso, minha decisão anula ou mantém? Se é caro, anula o presidente 60, ele assume o que é o presidente do Parlamento, mas se é caro, mantém o presidente eleito, mantém o nafate, onde sai o presidente do PN. Então, ele diz que é recurso contencioso, minha decisão é anulação ou mantém a decisão. Sérgio Mosque diz que é o recurso contencioso, que é o presidente do Parlamento Nacional eleito, Aniceto Guterres, que responde com a notificação referência durante o lorão sanado recém lima do artigo hito no recém-se, decreto-lei, procedimento administrativo nebemoso. Se é caro, minha completação, minha petição, liu-se o recurso contencioso, mas quando o Ratama fala para o Tribunal Recurso, tem andamento processual, e a possibilidade, o Tribunal Recurso, Bele, notifica para o presidente eleito, onde responde o recurso contencioso dentro do prazo de 15 dias. poder, o procedimento administrativo. Então, se caro, presidente eleito, ia uma notificação, o Tribunal Recurso, e tabela de encata, ia uma relação jurídica processual entre as partes irãne, tanto parte requerente e requerido. e tabela de encata e a ONU, princípio do contraditório, do artigo 8 e o Código de Processo Civil. Jurista nemos afirma, dadão ne, Timor-Leste, sedau que é Tribunal Administrativo, no sedau que é legislação, barregulador, bar processo, contencioso nean. Mai be, Tribunal Recurso, uja de decreto-lei, número 12 em rua, barra reumrua valo, conaba procedimento administrativo, no Código de Processo Civil, roditeto de sejam, sira conaba questão administrativo, nebe acontece, e o órgão soberano hotu. Antes ne, iha lorong, ronul resinrua fulan maiune, Presiden Tribunal Recurso, hatu ngona despachu ida, bar Presidente sesante, hatu completa requisitos balung, hafuen lorifila fali, bar Tribunal Recurso, roditeto. Nune bel notifica fali requerente, ho requerido. Carinyudo Santos, G.M.N.